A Casa Abrigo Bom Samaritano de Morro Agudo foi novamente interditada por conta de uma infestação de percevejos. Crianças e adolescentes tiveram que ser transferidas para um hotel e a vizinhança está preocupada com o surto dos parasitas. Os percevejos voltaram a tirar o sossego de funcionários, crianças e adolescentes que vivem na Casa Abrigo Bom Samaritano em Morro Agudo. A infestação dos parasitas fez com que o imóvel no centro da cidade fosse interditado. Esse é o segundo registro de surto na instituição. Tudo começou quando uma criança foi acolhida no outro imóvel. Ela vivia em situação de rua junto com seus pais, então ela trouxe os percevejos devido à moradia na rua, ela trouxe no carrinho. E aí onde foi, tudo começou, né? Nos colchões, nas roupas, foi onde teve a infestação em todo o imóvel. O inseto costuma se esconder em colchões, almofadas, cortinas e em fendas de madeiras. E por isso, todos os móveis da casa tiveram que ser incinerados. A proliferação do percevejo também é rápida e o inseto pode passar despercebido, já que sua picada pode ser facilmente confundida com as de mosquito ou pulgas. O local foi detetizado essa semana. A instituição atende 14 crianças e adolescentes de 6 meses a 15 anos que foram levadas para um hotel na cidade vizinha, Orlândia. A prefeitura decretou situação de emergência para adquirir de forma rápida móveis, vestuário e objetos pessoais. E assim tentar eliminar a praga. Vai ser feita uma outra detetização também com uma empresa que é especializada nisso. Então assim, foram tomadas todas as medidas, todos os móveis da casa foram trocados, tudo novo agora, vestuário também foi tudo queimado. Nós recebemos algumas doações também, mas assim, a maioria a prefeitura que supriu. Rosângela está preocupada com a infestação do parasita, que não transmite doença ao ser humano. A picada deles é mais irritante do que realmente nociva. No entanto, pode resultar em uma reação alérgica. A professora procurou a prefeitura para providências do controle de zoonoses na vizinhança, onde moram os pais dela, um casal de idosos. Um medo, um pânico, minha mãe fica, né, será, a gente aguarda. E outra, se caso houver, for contaminando, meus pais não têm condições de ficar trocando e queimando e incinerando mobília o tempo todo. A coordenação do abrigo garante que não há motivos para alarde e que todas as medidas foram adotadas para evitar novas infestações. Geralmente, só quem tem acesso por tempo prolongado na casa, que correria o risco de levar esse inseto para fora. Porque se ele pode alojar em sola de sapato ou na barra da calça. E assim, nenhum vizinho teve acesso à residência. Ximene Osório, de Morragudo, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo ela tem mais informações para a gente. Ximene? Bom, e a infestação de percevejos é mais comum do que a gente imagina, viu, André? Em seis meses foram dois surtos. Boa tarde, Fabiano. É difícil lidar com essa praga? Sim, porque é um inseto muito pequeno e em geral se esconde muito bem nas fendas, frestas da casa. E também no próprio piso, quando o piso é de taco. Além de camas, quando tem os tubos de metal, malas atrás de imóveis. Eles são muito pequenos e de cor marrom, é difícil identificar esses insetos. E eles são noturnos. Então, o que acontece é que é bem complicado você detectar ele na sua casa rapidamente e fazer um controle adequado também. Agora, dependendo do tipo de percevejo, a infestação coloca as crianças e os profissionais dessa casa em risco? Não. Se a gente estiver falando do percevejo de cama mesmo, ele não causa nenhuma doença. Ele não é vetor de nenhuma doença. Pelo menos até agora não é registrado nenhum tipo de doença. A gente sabe do barbeiro, né, que transmite chagas. Mas esse percevejo, ele não transmite doenças. O problema é que pode causar insônia, porque o sono fica muito difícil com as picadas. E pode causar vermelhidão na pele, muita coceira, pessoas alérgicas podem ter problema. E em casos muito graves, até anemia, quando tem uma infestação muito grande e as picadas são muito frequentes. A vizinhança reclama, né, mas qual deveria ser a primeira resposta a buscar, principalmente da prefeitura? Eu acho que a prefeitura tem que entrar em contato com o centro de zoonoses e também buscar um especialista em universidades, saber que organismo é esse, porque isso não é... é recente no Brasil, essas infestações. E isso precisa ser investigado melhor também. Eu acho que a universidade é um ponto legal para que isso seja feito e tem profissionais adequados para isso. E esses profissionais podem orientar melhor a população como agir e como fazer esse controle. Os vizinhos têm razão em se preocupar com a proliferação do inseto para outras casas? Sim, têm razão em se preocupar, porque esses insetos, apesar de eles não voarem, eles podem ser carregados em malas, ou próprio quando uma parede é adjacente à outra, pode ter infestação, sim, e esses insetos se dispersarem para outras casas, inclusive cidades próximas é um problema também. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Ximene.